Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Pregão desta quarta-feira, dia 27 de outubro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC. Faço parte do time de analistas técnicos aqui da DM Invest e hoje estou aqui mais uma vez para realizar o fechamento do mercado junto de todos vocês. Para quem está aí no aguardo do Dauta, do retorno do Dauta aqui para análise de fechamento, tenho boas notícias, amanhã ele já estará de volta, inclusive hoje ele já está a caminho de Ribeirão Preto. Para quem ainda não sabe, ele foi a São Paulo a uma reunião com uma empresa que está fazendo o nosso novo aplicativo da DM Invest, então em breve teremos novidades também para os assinantes. E também para quem ainda não é assinante e quiser assinar um plano mensal, ver como é que vai ficar o nosso novo aplicativo. Por conta disso, ele está retornando hoje para Ribeirão Preto e amanhã ele estará de volta. Mas reforçando tudo o que eu irei dizer e tudo o que eu venho falando nas análises, não poderia ser diferente do que ele provavelmente falaria para todos vocês, por conta de o que eu falo, eu aprendi com ele. Então, aprendi tudo do zero, inclusive, esse aprendizado que eu tenho hoje, é em cima da metodologia do Dauton. Inclusive, alguns comentários aí ficam claros, ficam evidenciados no quesito, eu falo igual a ele, a análise é muito semelhante. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Então, vou rodar a vinheta neste momento enquanto vocês deixam o like. Colocando aqui na tela já para vocês o gráfico do Ibovespa, antes de darmos início aqui à nossa análise, esses serão os ativos abordados neste fechamento, Ibovespa, Miniíndice, MiniDólar, Petrobras, Vale3, BBDC4, Lame4, Sula11, Raia Drogazil, São Martinho, Tende3 e Multi3, que foi o ativo selecionado no Instagram, lá nos stories do Dauton. Então, Multi3 foi o ativo vencedor. Então, deixa eu já tirar esses ativos da tela, para que fique melhor aí a visibilidade de todos vocês. Então, Ibovespa, que no dia de hoje apresentou leve queda de 0,05%, mas que durante o pregão chegou a apresentar uma boa alta, chegou a apresentar algo próximo dos 1,7% de alta. Então, vinha apresentando um movimento de alta, inclusive não havia realizado aqui uma perda de mínima. Essa perda de mínima veio acontecer agora no final do pregão. Então, realmente agora, gerando uma sinalização de correção de curto prazo desta sinalização de alta que havia sido gerada na segunda-feira, com o enfraquecimento dela na terça, hoje realmente temos agora uma sinalização de correção. E essa correção pode ser de que forma, Kaique? Ela pode ser de uma maneira mais lateral, tentando se aproximar da média móvel de 13 períodos, ou ela pode ainda ser no preço, que seria esse movimento de baixa. Então, agora, pelo sinal, nós temos a confirmação de uma correção. Eu diria que teremos um movimento mais lateral, se aproximando mais da média móvel de 13 períodos. Depois dessa forte queda aqui da semana passada, podemos ter aqui uma semana de indefinição, que é o que já vem acontecendo aqui neste momento. Então, e aumentando a expectativa depois de uma forte queda, uma semana de indefinição, podemos ter aqui alguma mais para baixo ainda na semana que vem, tá, pessoal? Então, nada impede também do mini índice voltar a apresentar a força aí nos próximos dias, mas não é o que eu vejo com muita clareza aqui neste momento, tá? Principalmente por conta dessa sinalização gerada no dia de hoje aí de perda de mínima do pregão de ontem, da casa ali dos 106.320 pontos, tá? 106.320 pontos, que era a mínima do pregão de ontem. Falando um pouquinho do mini índice, que neste momento aí opera em leve alta de 0,22%, aqui nós já temos um movimento de baixa estabelecido com três mínimas descendentes, máximas descendentes aqui também. No pregão de hoje, que o mini índice também chegou a apresentar aí boa alta de 1,55%, chegou a apresentar então uma possível retomada aí de um movimento de alta, mas não conseguiu aqui superar a máxima do pregão de ontem na casa dos 109.305 pontos. No gráfico de 60 minutos fica mais visível aqui que abriu gerando essa sinalização de reversão aqui do antigo topo descendente que havia sido gerada no finalzinho do pregão de ontem. Então, como eu mencionei também na análise de fechamento de ontem, que havia sido gerada essa sinalização negativa aqui, mas caso o mini índice abrisse aí gerando essa força, apresentando essa força, rompendo aqui a máxima deste topo na casa dos 108.165 pontos, ia viabilizando compras no gráfico de 10, 15 minutos do mini índice e foi realmente ali o que aconteceu, acabou, deixou colocando no gráfico de 10 minutos para vocês, acabou aí dando sequência nesse movimento de alta logo no início do pregão, realmente. Voltando aqui no início de 60 e agora apresentando aí no gráfico de 60 minutos 0,42% de alta em cima aqui de uma zona de suporte desses fundos anteriores gerados aqui, próximo aí da casa dos 107.000 pontos, 107.155 pontos. Então, ainda dentro de um movimento de baixo, mas apresentando aí tentar se sustentar acima dessa região. Então, se amanhã, no pregão de amanhã, abrir aqui gerando nova sinalização de alta, nova sinalização de fundo, voltando para cima da média móvel de 3 períodos, apresentando força aí na sequência e vindo aqui para romper este topo anterior, se a gente colocar no gráfico de 30 minutos, fica mais visível essa região de topo anterior aqui, vai viabilizando aí operações na ponta compradora. Inclusive, aqui no gráfico de 30 já está gerando sinalização de fundo. Então, se der continuidade aqui já no pregão de amanhã, vai apresentando aí possibilidade de entrada na ponta compradora do mini índice, apresentando um pouquinho mais de força nesse momento. Caso contrário, se bater aqui nessa região e gerar a sinalização de topo descendente logo na abertura, vai aumentando mais realmente a chance de poder dar continuidade neste movimento de baixa, que já vem acontecendo, vinha acontecendo, agora superou essa massa, mas revertendo aí, inclusive, então, essa possível sinalização de fundo que vem sendo gerada, tá, pessoal? Então, perdendo aí a mínima do fundo, possivelmente, na casa dos 106.885 pontos. Quem sabe faz ao vivo aqui, né, pessoal? Falando do dólar agora, gráfico diário, no dia de hoje apresentando queda de 0,53%, perdendo a mínima aqui do pregão de ontem, no pregão de segunda-feira também, dentro de um movimento de baixa, correção no preço aqui, perdendo a média móvel de 13 períodos neste momento também. No gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver aqui que apresentou certa força aí no início do pregão de hoje, parecia até que vinha para romper aqui essa região de topo anterior, inclusive testou ali no fechamento, fechamento ali na casa dos 5.597 pontos, e a máxima que estava ali em 5.611, mas enfim, bateu ali naquela região de resistência, tem o fundo anterior aqui também, e respeitou, então, deu sequência aí ao movimento a seguir ali durante o pregão. Então, retomando aí realmente um viés mais negativo, que vinha aí a favor desta tendência de baixa aqui, que nós temos no gráfico de 60 minutos. Então, se amanhã aí o dólar apresentar abertura, perdendo possivelmente toda essa região aqui de suporte, então, já apresentar aí com gap de baixa, vai viabilizando operações na ponta vendedora, no gráfico de 10 ou 15 minutos, a cada nova sinalização baixista, seja um topo descendente, um pivô de baixa, enfim, vai viabilizando aí operações na ponta vendedora. O que precisaria apresentar aí para voltar a apresentar possibilidade de compra no intraday, gráficos mais abaixo, seria basicamente nova sinalização de fundo aqui, tentando voltar para cima da média móvel de 3 períodos, e voltando aí realmente também para superar essas máximas, por exemplo, deste último topo aí na casa dos 5.596 pontos. Falando agora do dólar, da Petrobras, perdão, Petrobras que no dia de hoje apresentou queda de 0,24% e realizou aqui uma perda de mínima, então, iniciou aí um processo de correção, essa sinalização de perda de mínima, tecnicamente apresenta o início de uma possível correção, ela pode ser aqui no tempo, que seria um movimento mais lateral em cima aqui da média móvel de 3 períodos, em cima dessa região de topo anterior também, na casa aí dos R$28,49, ou ela pode, inclusive, acentuar aí um pouquinho mais essa queda, e testar, por exemplo, a média móvel de maior periodicidade aqui abaixo, que seria basicamente a média móvel do gráfico semanal, a média móvel de 13 períodos, tá? Mas, iniciou aí um processo de correção, gerando sinalização de saída para quem estava comprado aqui nessa sinalização de fundo. Caso não tenha saído, se realizar nova perda de mínima aqui no pregão de amanhã, gera nova possibilidade de saída. Então, repulsionar o stop aí para quem está comprado no curto prazo, abaixo da mínima de hoje, R$28,46. Vale 3, vale 3 no dia de hoje apresentou uma queda um pouquinho mais forte, 2,27% de queda, então, dando continuidade ao movimento de baixa. Ontem eu havia mencionado que gerou sinalização de topo, topo descendente, depois de testar ali a média móvel de 3 períodos, sinalização de saída para quem estava comprado nessa sinalização de fundo, e caso não tivesse saído, era para reposicionar o stop abaixo da mínima de ontem, antes de ontem, no caso. E deu continuidade realmente aí a esse movimento de baixa, veio testar aqui agora toda essa região de suporte, região de fundo anterior, se a gente pegar a abertura deste candle em R$74,50, fechou um pouquinho abaixo aí em R$74,45, mas caso amanhã perca aqui já a mínima do dia de hoje, vai aumentando a expectativa de poder vir testar a mínima deste fundo em R$72,95, que seria basicamente o que? Perder aqui uma nova mínima pelo gráfico semanal, dando sequência aí a essa sinalização baixista de topo descendente também, gerada aqui no gráfico da Vale 3, gráfico semanal. Então, um viés bem mais negativo aqui também. Caso alguém tenha aberto aqui uma compra, uma, perdão, uma venda, a descoberta aqui no papel, já pode reposicionar o stop aí abaixo, acima, perdão, da máxima de hoje em R$76,74. E a cada nova máxima descendente aí pode ir reposicionando o stop dessa operação vendida. Próximo ativo aqui agora, BBDC4, falando de um banco então, que no dia de hoje apresentou sinalização de alta, sinalização de fundo em cima de uma região de suporte de fundo anterior também, testou a média móvel de 13 períodos, toda uma lateralização anterior, e essa região aí foi respeitada, região essa próxima aí dos R$20,80. Então, apresentou aqui recuo, se alguém abriu aí compra, no caso, dentro dessa tendência indefinida, com viés mais negativo, se abriu compra na superação do pregão de ontem, pode posicionar aqui o stop abaixo do pregão de terça-feira, abaixo aí dos R$20,25, então abaixo ali R$20,24, porque se perder aqui essa mínima no pregão de amanhã, aumenta a chance de poder vir pegar aqui esta outra mínima, na casa aí dos R$19,63. Então, aumenta a chance de poder dar continuidade aqui neste movimento de baixa que vinha sendo apresentado. Próximo ativo, LAMI4. LAMI4, no dia de hoje apresentou aí leve alta de 2, leve alta não, boa alta de 2,33%, mas, tecnicamente, não apresentou nenhuma sinalização positiva, isto é, as máximas aqui foram as mesmas, não ocorreu a superação de máxima. A máxima de ontem R$5,44, e a máxima de hoje também em R$5,44, inclusive batendo ali na média móvel de 13 períodos, e não conseguindo aí apresentar continuidade, então, desde essa região. Então, respeitando aí essa região como um ponto de resistência, ainda dentro de um movimento de baixa, enfraquecendo bastante essa tendência de alta que havia sido retomada nessas superações aí de topos anteriores, enfim, um viés bem mais negativo mesmo. Se ainda tem alguém comprado aí nesse ativo no curto prazo, eu recomendaria posicionar um stop abaixo dessas mínimas, mínima aí na casa dos R$5,12. Por que você está falando disso, Kaique? Para quem não sabe, eu faço o radar do mercado pela manhã, e eu recebi um pedido ali de um espectador que havia comprado aqui o papel no dia de hoje, por conta da boa alta que vinha sendo apresentada, não ocorreu essa sinalização, então, tecnicamente foi uma compra errada, e se ainda estiver posicionado aí no papel, recomendo a saída da operação, caso realize aqui nova perda de mínima no pregão de amanhã. Próximo papel, Sula 11. Sula 11, que no dia de hoje apresentou uma reversão dessa sinalização negativa que havia sido gerada ontem, ou seja, havia sido realizada aqui uma sinalização de fundo, e aí depois ela foi revertida, e hoje foi retomada aqui, superando a região deste topo anterior também, ali na casa dos R$26,70. Então, se tem alguém aqui comprado no curto prazo no papel, já pode repulsionar o stop aqui abaixo da mínima de hoje, abaixo dos R$25,36, e aguardando aí uma expectativa de poder, da continuidade ao movimento de alta, e repulsionando o stop a cada nova mínima ascendente. Só não forçaria muito a barra ir pra cima nessa compra, deixando ali um objetivo tão longe, porque no semanal ainda está dentro de um movimento mais bagunçado. A gente consegue ver isso também pelo gráfico diário aqui, mas o semanal também vem dentro de um movimento bagunçado, com superação de máxima, perda de mínima, nova superação de máxima, enfim. Então, não forçaria tanto a barra assim pra cima aqui também no papel. Próximo papel, Raya Drogazil, Rádio L3, que depois dessa sinalização de fundo, continuou apresentando aí o movimento de alta. No pregão de ontem, havia batido ali na média móvel de 3 períodos, toda essa região de fundo anterior, tinha respeitado, e hoje apresentou aí boa alta de 4,17%, voltando pra cima da média móvel com força aí o papel, apresentando força na ponta compradora. Seria interessante o quê? Que voltasse aqui e já superasse as máximas desses outros topos aqui do gráfico diário. A primeira delas na região dos R$23,27, e a segunda em R$23,53. Aqui no semanal já gerou a sinalização de superação de máxima, sinalização de fundo, o que aumenta aí a expectativa de poder, né, apresentar mais algumas semanas dentro de um movimento de alta. Depois de uma forte semana de baixa, semana passada, caindo ali 6,3%, essa semana apresentando já 6,5% logo de cara, então realmente os compradores tentando retomar aí o controle da situação também no curto a médio prazo aí, 3 a 10 semanas. Então, caso tenha alguém aqui comprado no curto prazo, já pode reposicionar também o stop abaixo da mínima de hoje, abaixo aí dos R$22,05, e ir reposicionando o stop aí a cada nova mínima ascendente que o papel for realizando, tá? Mas bem relevante aqui o que vem sendo apresentado, melhor ainda se ocorrer aí essas superações de máximas mencionadas anteriormente. Próximo papel aqui, São Martinho, que no dia de hoje gerou sinalização de saída, sinalização de topo pra quem havia comprado, né, essa sinalização de fundo, inclusive voltando a fechar abaixo aí da média móvel de 13 períodos. Depois de se aproximar também dessa região de topo anterior, se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico semanal, havia sinalizado aqui uma sinalização de topo, aumentando a possibilidade aí de apresentar uma correção, seja ela no tempo, que seriam algumas semanas mais gelado, ou até mesmo no preço, que seria aí algumas semanas dentro de movimento de queda, buscando ali a média móvel de 13 períodos. Então, aqui apresentando essa sinalização a favor da correção ali do gráfico semanal. Então, se alguém estiver ainda posicionado no papel, posiciona o stop abaixo da mínima de hoje, abaixo aí dos R$36,68, porque se perder aqui mais uma mínima no pregão de amanhã, vai aumentando a chance, a expectativa de poder vir buscar também esta próxima mínima, que é próxima deste fundo anterior também, aí na casa dos R$35,00 redondo. Então, reposicionando aí o stop da operação de curto prazo. Próximo papel, tende 3, que depois dessa sinalização de fundo, deu continuidade. No dia de hoje, abriu aí dentro de um gapzinho de baixo, mas apresentou também continuidade no quesito de superação de máxima, voltando para cima da média móvel de 13 períodos. Então, apresentando força aí no curto prazo também o papel. Caso o stop de quem estivesse comprado aqui no curto prazo não tivesse sido reposicionado, ainda estivesse aqui abaixo, agora eu já recomendo reposicionar abaixo aqui da mínima de hoje, abaixo aí dos R$16,69, e se amanhã perder aqui a mínima deste cara que retomou o controle da situação, então deste quendo que retomou o controle da situação no curto prazo, se a mínima dele foi perdida, significa que anulou tudo o que aconteceu no pregão de hoje. Então, recomendaria aí a saída, porque aumentaria realmente a possibilidade de poder buscar aqui novamente essa região de fundo e a outra mínima ali nos R$15,87. Fundo eixo aí na casa dos R$15,16 e R$55. E por fim, Multi3, que foi o ativo selecionado lá no Instagram do Dalton, Multi3 está dentro aqui de um processo de correção, gerou ali sinalização de fundo, não conseguiu dar continuidade, ocorreu ali uma perda de mínima no pregão de ontem, mesmo aqui hoje apresentando supração de máxima e nenhuma perda de mínima, ainda assim está dentro mais de um processo de correção no tempo. Algo semelhante ao do Ibovespa, que depois de uma forte semana de baixa, pode vir aí apresentar uma semana de indefinição, aumentando a possibilidade de poder dar continuidade no movimento de queda na próxima. Então, caso tenha alguém aí comprado no curto prazo do papel, já seria interessante reposicionar o stop desta mínima aqui para abaixo aqui, ou pode ser abaixo desta outra mínima aqui, porque como é muito próxima uma da outra, pode ser abaixo da mínima deste quendo aqui de baixo, abaixo aí dos R$17,24. Caso aí reveta aqui essa sinalização de hoje aí, com mais força, vai aumentando de fato a chance de poder vir buscar aí os R$16,71. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente pela atenção de todos vocês e desejo a todos uma ótima noite e até amanhã. Um abraço.